Bom, hoje eu tô numa balada, numa festinha. Por quê? Porque eu tô na pista. E tô na pista por quê? Porque eu preciso de uma primeira-dama. Então, eu tô saindo às ruas de Manaus, indo às baladas, fazer pesquisa de opinião e ver se eu encontro a minha primeira-dama que vai assumir junto comigo o governo do Amazonas e depois a presidência da República. Então, você aí que tá assistindo vai me ajudar a escolher a nova primeira-dama do Carlos Porto. Presta atenção, nós estamos saindo agora. Cacete! Tudo bem? Tudo bem, hein? Nossa, a senhora tem quanto de altura? Tenho 1,75 sem o salto. Tá com salto agora? Sim, de 15 centímetros. Tem altura de Amélia. Gostou do anel? Amei! Acho que falta você colocar no meu dedo pra concretizar. Você quer se inscrever, então, no concurso pra ser a nova Amélia do Carlos Porto? Bom, me inscrever sim, com certeza. Ainda não vi esse candidato, mas acho que não tem pra mim. Porque, assim, nós estamos fazendo essa visita, mas quem vai escolher a nova Amélia será o povo. Então, nós já podemos colocar a sua inscrição. Eu lavo, eu passo, eu cozinho. É obediente? Sou obediente. Sabe engraxar sapato? Eu aprendo. Sabe lavar carro? Eu posso aprender também. Olha, você aí que tá assistindo também pode ser a nova Amélia. Em breve serão abertas as inscrições e você aí também vai poder participar. Lembrando que esse concurso não é restrito às mulheres, sabia? Eu já ouvi falar, né? Mas eu acho que deveria ser as mulheres, porque o papel de Amélia tem que ser uma mulher. Acho que um traveco não combina, não. Não, mas pode ser um homem, não tem problema nenhum ser a Amélia. Será? Você acha que vai ter algum homem querendo se inscrever pra ser a Amélia? Bom, acho que sim, porque tem muito homem aí que se diz homem, mas no fundo, no fundo, é uma Amélia da vida. Tá vendo? Isso aí é pra você aí que tá assistindo aí com ação na cabeça nesse horário. Presta atenção aí, rapaz. Tudo bem? Tudo bem. Você vem sempre aqui? Olha, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu tô adorando. Você tem uma colher aí? Não, por quê? Porque eu tô dando sopa, tô procurando a próxima Amélia. Ah, claro. Não, olha, eu não tenho uma colher, infelizmente. É, infelizmente mesmo, porque você vai perder de se inscrever no concurso Eu Quero Ser a Nova Amélia. Pois é, claro. Por que você tá com essa coroa aí? Eu tô com a coroa porque eu sou a Miss Amazonas 2012, essa é a coroa do Miss Amazonas oficial. E em novembro eu vou passar ela pra 2013, mas por enquanto eu uso porque ainda tá no meu reinado. E eu quero saber se você quer participar do concurso Eu Quero Ser a Nova Amélia do Carlos Porta. Olha, infelizmente calhou do teu concurso, você é na mesma época do concurso do Miss Brasil. Mas quando eu voltar do Miss Brasil em outubro, se ainda tiver tendo teu concurso, aí tu me convidas que eu posso até participar. Pera aí que agora eu que vou pensar no teu caso, quando tu voltar. Você sabe lavar? Roupa, roupa não. Mas tem esforço pra aprender? Olha, eu sou muito esforçada, assim, tudo que for preciso aprender eu aprendo muito rápido. Sabe passar? Passar eu sei. Sabe cozinhar? Cozinhar algumas coisas, não dá pra morrer de fome. Tipo o quê? Tipo um ovo mexido, dá pra fazer um sanduíche, umas coisas. Você sabe lavar carro? Olha, lavar carro? Não, não, não sei, não. Nunca tentei. Mas pode aprender. Posso, né? Acho que é fácil. É mais fácil lavar um carro que uma roupa, né? Vamos ver se essa aliança aqui, se ela cabe no seu dedo. Vamos lá, fazer o teste. Mostra ali pra ele. Bom, até então você era o cara mais bonito aqui do evento, não era? Sim. Mas você acaba de perder a faixa e eu vou confiscar essa faixa e passar pra um cara mais bonito que você. Não, não quero saber, bom. Tá aqui ele, tá aqui ele. Perdeu ou não perdeu a faixa? Perdeu, cara. É bonitão mesmo. Então, tira a faixa que eu vou passar a faixa. Passa a faixa pra ele. Passa lá, bota nele lá a faixa. Agora sim a faixa tá no peito de quem merece. Bom, como eu sou o cara milionário, eu te trago a faixa. Você não é só milionário, você tem uma beleza plástica inigualável, inimaginável. E você, como é o maior namorador daqui da cidade de Manaus, queria que você me desse uma dica pra eu encontrar a minha nova Amélia. Como é que eu faço? Que tipo de argumento? Qual é a cantada que eu tenho que usar? Você chega perto de uma mulher e fala assim, seu momento é Tamara? Aí ela fala assim, não, porque você tá maravilhosa. Eu já usei essa usa aqui, não funcionou? Funcionou? Vamos conversar mais baixinho, aí eu te dou uma resposta, te dou uma dica melhor. Então tá, então bora pra ali conversar que ele vai me ajudar a encontrar a nova Amélia. Bom, clima romântico, Teatro Amazonas ao fundo e aqui uma bela morena, tudo bem? Tudo bem, melhor agora, né? Olha, ela já começou a me cantar, inverteu, mas não tem problema. Seu pai é advogado? Não, por quê? Porque ele fez direitinho. Essa foi boa. Foi boa? Foi. Ó, tá fluindo. É verdade, essa é boa, essa é boa. Bom, você é Maria Azedo, já tô sabendo, já me falaram ali a produção. É verdade, minha poranga do Boi Pumbá Capuchoso, inclusive você tá com a nossa cor azul, né? Sua camisa é muito bonita. Ah, você já ficou no detalhe do azul, eu nem tinha pensado nisso, entendeu? Então eu acho que já tá rolando uma sintonia, um clima. A minha ex-mulher, a ex-Amélia, era paraense. É paraense, que ela tá viva ainda, eu acho. Eu amo os paraenses como amo os amazonenses. Eu tenho agora uma forte tendência, sou espanhol, de a nova Amélia Porta ser amazonense. Você é amazonense? Parintinense, amazonense. Mais um ponto. Bom, temos aqui, esse aqui é um anel de aliança de compromisso e eu tô fazendo o teste pra ver se ele já dá no dedo das candidatas. Ele regula. Ah, regula? Então dá no dedo de qualquer uma. Eu não sabia, não me falaram isso quando eu comprei o anel. É verdade, ele regula. Vamos fazer o teste então. Deixa aqui. Não sei, deu ou não? O que você acha, ficou confortável? Ah, ficou bonitinho, combinou, né? Então pronto, agora temos mais uma candidata, Maria Azedo, o Rian Poranga do Caprichoso, candidata a ser a nova Amélia do Carlos Porta. Você aí também quer participar? Presta atenção, em breve, as inscrições pra você participar. Presta atenção. Aí!